Música Fala aí galerinha, beleza? Guto aqui na área de novo para mais um vídeo para vocês né galera? E bom, como vocês puderam ter visto aí no nome do vídeo né galera? É isso mesmo, nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando aqui o meu canto gamer E especial de natal, porque especial de natal né? É porque galera, nós estamos em véspera de natal né? Amanhã já é o natal, hoje é segunda e amanhã é terça né? Hoje é dia 24 e o natal é amanhã né? Dia 25 Então eu estou gravando esse vídeo um dia antes do natal né? Estou gravando aqui de manhã e vou upar esse vídeo de tarde, beleza? Então galera, eu vou estar mostrando aqui o meu canto gamer logo a seguir né? O pessoal me pedem muito aí no canal mostrar aí o meu canto gamer, meus consoles, meu quarto tá? O pessoal me pedem muito esse tipo de vídeo aí, me comentar um pouco de cada console também né? O pessoal me pedem, me fazem muita pergunta aí no canal Guto, qual o conto? Play 3, Xbox assim? O pessoal me pedem muito isso E também galera, tem novas pessoas que estão entrando no meu canal agora Não conhecem meu canal, não sabem qual console eu tenho e tal Não sabem qual conteúdo eu trago Então esse vídeo também fica para as novas pessoas que estão entrando aí né? Conhecendo agora Que eu posso estar mostrando aí o meu canto gamer aqui, o meu quarto tá? Então galera, vamos lá, vou estar mostrando aqui o meu canto gamer né? O meu quarto aqui Vou mostrar detalhes por detalhes, vou mostrar tudo que eu tenho aqui Espero que vocês gostem tá? E lembrando galera, tudo bem simples aí Então vamos lá né? Vou mostrar aqui para vocês, espero que vocês gostem tá? E outra coisa galera, amanhã como é Natal né? Eu desejo Feliz Natal para todos vocês aí né? Amanhã é dia 25, terça-feira Então eu desejo Feliz Natal para vocês né? Então por isso que esse vídeo ficou aí Especial de Natal com o meu canto gamer, beleza? Espero que vocês gostem e vamos lá Vou mostrar aqui para vocês aqui Vamos até lá Bom galera, então já estamos aqui no meu quarto aqui Eu vou estar mostrando tudo que eu tenho aqui né? Meus consoles, enfim Vamos começar aqui por aqui Aqui está a minha tela que eu jogo né? Minha televisão Muito boa né? De 32 polegadas da Panasonic Ela é completa, só não é 3D O resto ela tem tudo assim, conversor, smart Eu por exemplo, para jogar cara Eu acho que uma de 32 está passando de bom Eu acho besteira uma TV grande para jogar Eu particularmente que gosto de jogar bem perto da televisão TV grande não vai resolver porque fica expandida a imagem e tal Mas essa TV é muito boa cara Eu gosto demais dela né? Ela tem HDMI, tem vídeo componente, muita coisa aí Da Panasonic Então está aqui minha tela, deixa eu mostrar aqui para vocês ver Está aí Estão passando para cá Começando por aqui com meus dois primeiros consoles aí Da última geração né? Que é o Xbox 360 e o Playstation 3 Que é os dois grandes concorrentes aí do mercado aí Como vocês já sabem O pessoal também me pergunta muito aí no canal Guto, qual comprar primeiro cara? E eu não tenho nenhum Qual que você acha que eu devo comprar um Xbox ou um Playstation 3? Por agora ser final de ano aí né? Natal O pessoal está ganhando 10 terceiros aí Está ganhando dinheiro e tal Pode estar querendo adquirir o seu primeiro console aí né? E não sabe qual que pega né? O Playstation 3 é o Xbox Que é os dois melhores consoles aí da atualidade Eu por exemplo aí particularmente eu tenho os dois né? Eu sei dizer assim o detalhe de cada um né? Na minha opinião Mas nesse vídeo eu não vou estar falando o detalhe de um As vantagens, a vantagem de cada um Mas apenas eu vou estar indicando qual console comprar assim Pelo menos para mim assim Se fosse eu né? Eu tenho os dois consoles aí né? O pessoal aí me pergunta qual comprar primeiro Eu cara Eu prefiro um pouco mais o Xbox Eu prefiro um pouco mais o Xbox tá? Eu me apeguei um pouco mais com o Xbox Que com o Playstation 3 Mas é claro que o Playstation 3 é um console muito bom também galera É muito bom Ah o pessoal vem e fala Ah o Playstation 3 só presta para os exclusivos Jogos de ambas plataformas é melhor o Xbox O Playstation 3 é um lixo Que sei o que Eu já ouvi muitas coisas assim O pessoal falando aí que Xbox O pessoal fala aí que Playstation 3 né? Não presta para jogos de ambas plataformas Só presta para exclusivos Que sei o que É claro que o Xbox é um grafo um pouco melhor Porque tem resolução 1080p Enfim tem muita coisa aí né? Mas não que o Playstation 3 seja ruim E que isso possa ser jogos exclusivos Pelo contrário O Playstation 3 é muito bom para outros jogos também Então tá aqui meus dois consoles aí O Xbox e o Playstation 3 Passando aqui para o lado Estão vendo aqui Meus controles aí Aqui está o controle Da Ochoque 3 do Playstation 3 O controle 1 E aqui está o controle 2 do Playstation 3 Que eu já fiz a unboxing dele aí no canal Esse controle aqui é de segunda linha Deixa eu colocar aqui para cá E aqui está Meus dois controles de Xbox 360 né? Como você já sabe Aqui está Colocar aqui Aqui tem A pilha A pilha do controle É porque eu estou usando bateria No controle do Xbox Aqui está o kit play charge O cabo do kit play charge Aqui está O cabo de carregar o controle do Playstation 3 E passando para cá Meu outro console O meu garotão também O melhor console de todos os tempos né? Que é o Playstation 2 Esse aqui é o melhor console Esse aqui é o melhor console né? Que já teve em todos os tempos Que é o Playstation 2 né velho? Ele é muito bom né? Esse meu aqui está bem conservado Não sei se vai dar para vocês verem assim muito bem Mas ele está bem conservado assim Ele serve como Playstation 2 Como Playstation 1 para mim Porque ele roda também Playstation 1 Então ele serve como Playstation 1 E Playstation 2 né? Ele é muito bom cara Até hoje eu ainda jogo nele de vez em quando Assim alguns jogos Crash Enfim Eu jogo muito jogo nele Aqui está o controle dele aqui ó É o Shock 2 E aqui está o outro controle dele Dois memory card Está aqui né? O melhor console que já teve em todos os tempos né? Aqui embaixo está o meu volante né? Esse aqui é o meu volante muito bom Esse volante Só que eu estou querendo desfazer dele né? Por que? Quando eu fui na loja comprar meu último jogo aí Eu vi um volante lá do Playstation 3 Cara que eu cresci o olho nele velho Eu fiquei louco Então eu vou dar esse Daqui uma semana ou duas sei lá Eu vou dar esse volante aqui de entrada No outro E dar mais um dinheiro Para pegar esse volante E quando eu pegar Eu vou estar fazendo a unboxing para vocês Esse volante aqui é o Vibration Universal né? Ele é Compartível para o Play 1, Play 2, Play 3 e PC Está aqui os pedais dele Macha e tal Aqui está algumas capinhas Portas CD de jogo de Play 2 Aqui está dois portas CD de jogo de Play 2 E mais esse aqui levantado Umas capinhas de jogos alternativos né? Do meu Xbox anterior né? Antes do Slim Porque esse Slim aí eu já tenho lá um ano Antes desse Xbox Slim aí eu tinha o Arcade Que era destravado Aí eu vendi e ficou esses jogos aí sobrando aí né? Então algumas capinhas de jogo de Play 2 Alguns CDs aqui Aqui está um porto CD de filmes E tem muito filme Que esse porto CD cabe mais de 60 filmes aqui E está lotado Aqui tem mais um controle de Play 2 Personalizado aqui Muito bom de luz Bacana pra caramba Está aqui Ah e aqui embaixo tem outro porto CD ó De jogos piratas né? Do Xbox Arcade Que eu tinha antes do Slim né? Que eu vendi Aqui do lado Está esse caderno aqui Que é um caderno de manhas de Cheats né? De Red Air Redemption GTA 4 Bullying Enfim De vários jogos aí que tem manhas E eu anotei tudo no caderno Preguei e tal Aqui está o canto da bagunça né? Aqui é o Tem um CD VRS Caixa de celular falseta É Caixa Só tem caixa, pilha Esse tipo de coisa assim Só bagunça mesmo Aqui do outro lado Está o meu volante né? Do Xbox 365 Até que eu não curti esse volante cara Porque ele estragou cedo né? Ele estragou muito cedo Ele estragou os pedais E aqui na minha cidade Eu não achei pedais pra comprar Então pra mim ele nem funciona né? Porque se os pedais não funcionam Ele não vai funcionar o resto né? Aqui está Até que A marcha dele é boa Então galera Aqui está Essa beirada aqui né? Minha estante Com meus videogames Minha televisão Que é onde eu passo Mais o meu tempo assim Jogando né? Vamos aqui Pra cá Aqui está Algumas capinhas De jogos Piratas né? Do Que sobrou do outro Xbox aí Do arcade Como eu já disse aí né? Toda hora eu falo Que eu uso Eu deixo como enfeite Aqui no quarto né? Fica como enfeite E aqui está o meu Grande amigo Headset aqui Do Xbox 360 É muito bom esse headset Muito 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 bom mesmo O áudio dele é bom Converso aí na live Com os amigos Muito bacana Está aqui minha janela Aqui está a minha cama né? Está aqui minha cama E aqui está Vamos poder dizer Minha poltrona né? Até confortável assim Não é muito bem uma poltrona Não é uma cadeira mesmo Que eu pus aqui Uns travesseiros e tal Mas ela é muito boa Confortável assim até Pra jogar Gosto muito dela Está aqui do outro lado Aqui ó Ah galera E tem aqui também Que eu não mostrei ó Eu vou estar mostrando aí Aqui está a porta e tal Então está aqui ó Aqui está o Meu cesto né? De roupa suja E aqui está Meu controle da televisão E o controle do meu DVD né? Ah galera É Vocês viram aí que meu DVD Não está aqui Eu também tenho um DVD Ele está lá no quarto de visita Porque aqui não cabe mais nada velho Aqui não cabe mais nada Eu tentei pôr aí Mas não coube né? O DVD ele é meio grande assim até Então não coube Eu tive que tirar né? Então quando eu assisto Se eu trago o DVD pra cá Instalo aí Pá e jogo E jogo não E assisto o filme né? Aqui está Continuando aqui Está meu celular aqui Bem simples né? Bem simples mesmo É um Nokia C3 É o básico aí né? Galera eu não sou muito invocado Com celular assim Eu uso esse celular aqui Só pra ouvir música Podemos dizer assim Em vez em quando Nem chip essa porcaria tem Não sei se está dando pra vocês ver Mas está um fundo personalizado E do Assassin's Creed Está aí Está aqui meu celular Aqui está O cabo Nossa velho Que branco Aqui está o cabo de energia Do meu notebook Está ligado aqui ó Continuando aqui Estão vendo esses posters aqui Tem um post do Halo 3 Do Red Dead Redemption É uma Xerox aí Da Game Vício Bem bacana Que eu deixo aí Aqui está meu estúdio galera Onde eu gravo meus vídeos assim Frente a frente a câmera né Aqui está meu Outro poster aí Do Grand Theft Auto 4 Da expansão Liberty City E aqui está mais um Mais um acessório meu Que é a guitarra do Xbox 360 Cara essa guitarra Ela é muito mais Muito boa mesmo É bem resistente ao original Só que o único problema É que eu não tenho nenhum jogo Pra jogar nela né galera Não tenho nenhum Porque Essa guitarra eu comprei ela Quando eu tinha o Xbox Arcade Quando eu usava jogos pirata Mas até hoje Quando eu comprei o Xbox Slim Eu não comprei nenhum jogo Pra ela Mas Vamos ver o que que vira Ela fica mais aí Como enfeite na parede e tal Aqui tem alguns adesivos aí Coisas pregadas na parede Ah galera E aqui também Está aqui O canto Das mídias né De CDs né De DVDs De mídia física Aqui está meus jogos De Playstation 3 E Xbox 360 Eu só tenho 3 de Playstation 3 Aqui Mas é porque Eu não comprei ainda Vou comprar mais jogos aí Pra frente Aqui está meus de Xbox Se vocês quiserem Vídeos em algum desses jogos aí É só vocês deixarem aí No comentário Ah e aqui está meus jogos De Playstation 2 Aqui eu devo ter mais ou menos Uns 40 jogos né Tudo pirata mesmo Play 2 cara É Não vale a pena Deixar travado Eu acho que é melhor Um Play 2 travado Porque Não joga online e tal Não tem muita vantagem Esse tipo de coisa Enfim Aqui galera Continuando aqui ó Está os meus filmes né Aqui está meus filmes Eu tenho um montão de filmes aqui Se vocês vão ver bem Eu tenho mais de 300 filmes Porque Aqui eu tenho um monte Tem mais aquele Porsche Que eu mostrei pra vocês E tem mais esse montão De capinhas aqui ó Sem falar que a maioria Dos filmes aqui são 3, 4 e 1 e tal Tudo pirata mesmo Eu tenho até aquele filme Esqueceram de mim Não sei se vocês conhecem Mas eu tenho aquele Esqueceram de mim Olha só 1 e 2 Eu tenho aqui Eu tirei da internet Passei pro CD Imagem até boa Porque assim Ele é muito antigo Ele era da época da fita né Bem antigo mesmo Continuando aqui Está aqui minha caixa Do Xbox 360 Vocês estão vendo Na caixa que está aí Kinect 4GB É porque quando eu comprei O Xbox E veio errada a caixa Porque meu Xbox Não veio Kinect E não é 4GB O HD dele é 250 E aqui está meu Meu tripé né Esse tripé aqui Eu uso ele pra gravar As unbox Porque esse outro tripé aqui É o que eu uso Pra gravar minhas gameplays E ele fica desse jeito E a vida inteira Ele já está regulado Aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ele já está na altura O ângulo Tudo reto aqui Eu só Põe a câmera aqui E põe na frente da televisão E põe a posição E pronto E põe gravando E a imagem fica A imagem não A captura fica perfeita Não fica Fica tudo reto Sem cortar nada Aqui está Como eu estava dizendo Meu tripé Que eu uso aí Pra gravar vídeos aí Frente a frente A câmera Quando mostra eu Vídeos de unbox Enfim Vídeos assim Que não é gameplays Aqui está a caixa Do Playstation 2 Duas caixas A do meu notebook E Aqui Está meu Climatizador Que eu uso aí Pra jogar também Minha porta Aqui está a caixa Do meu Playstation 3 Eu gosto de guardar caixas Eu guardo caixas Eu gosto de guardar Aqui está a caixa Do meu Playstation 3 Olha só Só pra vocês verem Que eu gosto mesmo De guardar Aqui está a caixa Do meu kit Play charge Do Xbox A caixa do controle Caixa do HDMI E Deixa eu ver Ah e passando aqui Pro outro lado Aqui está O meu outro canto Que é o canto Também assim Podemos dizer Da bagunça Olha só Começando aqui Vocês estão vendo aqui Esses jogos aí Piratas aí Que eu deixo como enfeite Que sobrou aí Aqui Relógios Alguma coisa assim Aqui tem um dicionário Livro Esse tipo de coisa Aqui está a minha caixa Do som do notebook Assim até boa Cara Ela tem um 5 watts Até boa Assim até Porque o notebook Ele não tem Assim o áudio bom Aí eu até Eu tive que comprar Essa caixinha aí Aqui está meu notebook Como vocês já viram Aí no canal Já mostrei Está até aqui No meu canal Do Youtube Deixa eu mostrar Mais coisa aqui Aqui está meu Fone de ouvido Muito bom Que eu uso aí Demais No notebook Aqui está um Fone de ouvido Bluetooth Vou pegar Como vocês estão Dando para vocês ver Aqui está Fone de ouvido Bluetooth Colocar para cá E aqui está A minha outra câmera Eu não vou tirar Ela daqui Porque Eu estou com uma mão Aqui é meio complicado Não Vou tirar Aqui está Minha outra câmera Essa câmera aqui É a que eu uso Para gravar No meu outro canal No Bluetooth Gamer Dotonados Essa câmera Eu uso ela No outro canal Porque O formato dela É bem levinho Mesmo Aí envia mais rápido Envia muito mais rápido Aí eu não edito Aí fica mais fácil Para mim Para enviar para dois canais E aqui está A caixa dela Aqui está Aqui está Algum Meu caderno De acesso Aqui tem Minhas sinhas Do canal Tipo de coisa Que eu não posso mostrar Muito sagrado Aqui também Galera Está aqui O carregador Da minha câmera Dessa câmera Que vocês estão vendo E gravando Aqui está A capinha de guardar E aqui está A caixa Dessa câmera Aqui galera Olha só Da Panasonic Model FH8 Filmagem HD Olha só Essa aqui galera É a câmera Que estou gravando Aqui agora Ali no fundo Está a caixa Do meu celular Carregada Do celular Aqui Adaptador Chip De celular Fone de ouvido Olha Fone de ouvido Que que é isso É um Cabo USB Do celular Um pendrive E É só isso mesmo Galera Esse aqui Que eu mostrei Para vocês Hoje aqui É meu cantinho Gamer Deixa eu Abrir o notebook Aqui Aqui está Meu notebook E tal Esse notebook Ele é até bom Assim É muito bom Mesmo Eu uso ele Muito Assim Ele é bom Então galera Aqui está Meu canto Gamer Pessoal Estava que me pede Mostrar um pouco Do meu canto Gamer No meu canal Pessoal Tinha dúvida De curiosidade Saber como é Que é meu canto Gamer Saber qual console Eu tenho Até mesmo Para novas pessoas Que estão entrando No canal Agora Que não sabem Não sabem Qual console Eu tenho E para ficar ligado Meu canal É focado No deterimento Como vocês já sabem E é só isso mesmo É só isso mesmo galera Espero que vocês Tenham gostado Do meu canto Gamer Está aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Desse vídeo Dê um like Mais um favorito Vai me ajudar Bastante Na avaliação E na divulgação Do vídeo Vai me ajudar Bastante Não se esqueça De favoritar O vídeo Se inscrever Para quem não é inscrito Para não perder Os próximos vídeos E é só isso mesmo Abração a todos Desejo Feliz Natal Para todos Amanhã Dia 25 E é só isso galera Falou a todos E fui Fui Música 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 Música